o falenzão beleza pediram para eu te ligar aqui tô em live você viu não tô o que aconteceu Eita tá dormindo falem tô acordando agora meu Deus do céu velho bom dia professor anúncio que saiu hoje não saiu você já sabia por cima o challenge eles estejam e o Legends esteja será na Rio Centro 5 mil pessoas por dia os oito dias todo mundo vai jogar para o público e afinal na Geoness Arena eles mudaram o formato do palco vai ter mais ingresso vai quase dobrar o que tinha na Geoness legal então pessoal aí mano todo mundo tá no chat aí da tribo queria também falar com você aí porque é o cara né velho pô espero que que a gente aí todo mundo que colhe lá e que vocês consigam a vaga né primeiramente mas que se Deus quiser vocês conseguirem a vaga desde o da primeira estágio a gente vai estar lá empurrando o pessoal tá dormindo falei tá dormindo velho mas tamo junto demais viu valeu 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 se Deus quiser tá dormindo velho porra entendi carai que maldade fizeram que eu fazer fizeram fazer aqui velho a liga para o professor liga professor o bicho acordou todo em choque dormindo tá ligado velho nossa Gal acordou o professor ele tá no fuso horário se pá né todo bugado pois é velho onde que tá ele tá nos Estados Unidos eu acho que ele tá no Brasil se pá ele tá no Brasil nossa galera vai confirmar tá na Califórnia na Califórnia na Califórnia é eu acho que ele tá no Brasil pô tá nos dele assim que três dias depois ele tá ah porque ele tava na Austrália né mas já faz um tempo pô já faz um tempo né os horários e agora pior não ajudou né ajudou essa ligação não e você viu que ele acordou meio que no susto desesperado e que ele não tava planejando acordar aí eu falei pô você acordou agora olha tô acordando tá ali sabe aquele tô acordando mas que não planejava acordar porra velho tipo ele mandou um caralho que 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 aconteceu tava assustado é duro ele minha seguiu o chat olha aí a vergonha agora vou ter que até deixar deixar um pedido de desculpa tá ligado é o senhor esses dias ele tá ontem ele acordou acho que uma hora né então velho o senhor